Já foi, eu vou mandar pro TH no Tonafunk, ele vai postar É o RF3, tá? Eu vou mandar lá pro Kelvin Lopes Eu vou mandar pra todo mundo lá, até platinho Eu vou mandar, vou mandar platinho Ela senta, senta, senta pros menor da internet Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete Toda rapaziadinha que divulga música no canal aí Alá, o Emerson, o Detone, é nóis que tá Tamo junto pesadão, os moleque lá Os moleque que posta vídeo no YouTube Os moleque como, eae Fabio, eae Roger, tamo junto Esse é o Pink, eae Gui Funk sano Eae toda rapaziada, estranha e sorriso É nóis que tá Essa aqui vai especialmente pra toda rapaziada do YouTube Toda rapaziada que todos meus parceiros Ela senta, senta, senta pros menor da internet Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete Ela senta, senta, senta pros menor da internet Ela senta, senta, senta pros menor da internet Ela senta, 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 senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete Toda rapaziada que divulga música no canal aí A lá, o Emerson, o Detone, é nóis que tá Tamo junto pesadão, os moleque lá Os moleque que posta vídeo no YouTube Os moleque como Eae Fabio, eae Roger, tamo junto Esse é o Pink, eae Gui Funk sano Eae toda rapaziada, estranha e sorriso É nóis que tá Essa aqui vai especialmente pra toda rapaziada do YouTube Toda rapaziada que todos meus parceiros Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete Ela senta, senta, senta pros menor da internet Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete E aí Davison Alves, tamo junto, esse é o Pique, Murilo Azevedo, especialmente pros brother que fecha de verdade Ela senta, 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 senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete